Fala galera! Bom dia lindo, bom dia linda! Estamos reunidos aqui para um vídeo diferenciado dessa vez. Tem umas galerinhas aí que ficam me perguntando o meu setup. E aí eu resolvi trazer esse vídeo aqui pra mostrar novamente. Eu já fiz um vídeo desse esse ano, mas... Algumas coisas mudaram, então eu resolvi trazer de novo esse vídeo. E é basicamente isso aí. Antes de mostrar o setup, uma belíssima cama. Tem uns bagulho nada a ver ali. Tem uma ring light aqui, que eu tô usando pra poder pôr iluminação aqui. Mas na real a ring light fica lá no canto ali, ó. Então, vamos lá, olha só. Este belíssimo setup, meu amigo. Lindo, né? Aqui nós temos algumas coisas diferentes, que eu não tinha no caso no outro vídeo. Começando aqui pela webcam, ó. Essa webcam aqui é da Logitech, é a Abril. Ela é muito boa, muito boa. Aqui a gente tem o microfone também, ó. É o Arcano Black. Aí o que acontece? Ele tem esses braços aqui, ó. Ele tem o braço aqui pra poder pôr na posição aqui, ó. Boto ele aqui. Começa a gravar. Eu parei de gravar, eu boto ele pra lá, ó. Aqui eu tive que fabricar uma peça dessa junto com meu pai. Na real, ele fez a maior parte do serviço. Eu servi de ajudante. Mas, como a mesa é muito grossa, a peça que veio aqui com o braço, ela não servia, entendeu? Aí a gente fez essa de madeira pra ficar bem topzão. Aqui na webcam também tem, ó. O braço também tem a peça ali, ó. Outra peça dessa. E aqui eu consigo mexer. Porque antes, eu ia jogar no PS4 e eu tinha que colocar a webcam de cá. Aí eu ia jogar no PC e eu colocava ela de cá. Agora, como eu jogo mais no PC, não tem tanta necessidade, assim, de ficar mexendo. Mas, antes, como tinha, eu usava o braço. Outra coisa nova aqui que nós temos é essa belíssima cadeira. Já falei pra vocês, larga mão de comprar cadeira gamer. Cadeira gamer não presta. Mentira, tem umas boas. Mas é muito caro. Mano, uma cadeira dessa aqui, véi, serve muito bem. Aqui, o que eu fiz foi tirar o braço dela, ó. Ela tinha um braço aqui daqueles que mexem de tudo que é jeito, assim, ó. Pra cima, pra baixo, pra esquerda, pro lado, pra frente, pra trás. Porque eu queria que ela chegasse mais próxima da mesa. Eu não sei falar pra vocês onde vocês arrumam uma cadeira igual a essa. Porque eu comprei numa loja física aqui em Goiânia. Mas é só vocês pesquisarem cadeira de escritório, presidente, tela, mexe. Essas paradas, assim, que vocês vão encontrar, beleza? É muito boa essa cadeira. Muito, muito boa. Então, agora falando do setup mesmo, essa parte não mudou nada. Tem um tecladão muito bom da Logitech. Mouse da Logitech. Esse mouse aqui é o G502, eu acho. Eu vou deixar os três escritos aí na descrição, vocês vão ver. Esse mouse é muito bom. Eu só achei ele meio pesado um pouco. Ele podia ser um pouquinho mais leve. Aqui tem um monitor AOC Hiro. Aqui tem um outro monitor que eu usava no PS4. Agora eu tô usando os dois monitores juntos. Aqui eu boto o OBS. Aqui eu jogo o game. E aí tem o chat aqui e tudo mais, entendeu? Aqui no OBS. Inclusive, se eu mudar o perfil aqui pra live, ó. Vocês vão ver o jeito que fica. Aí aqui, ó. Aqui na esquerda é o chat. Aqui aparece as informações. E aqui na direita é a galera que tá seguindo e tudo mais, entendeu? Aí eu fico aqui, ó. Jogando o game, blé, blé, blé. E olhando o chat aqui, entendeu? Aqui embaixo tem a placa de captura. Que eu não tô usando mais tanto assim, né? Que eu não tô gravando as paradas no PS4. Mas é uma placa muito boa. Aqui, fone da Razer Kraken Pro V2. É um fone muito bom. Eu gosto pra caramba desse fone. Já tô com ele, o quê? Uns quase cinco anos já. Tá firme e forte o bichão. E aí a gente desce pra bagunça. Olha que bagunça, mano. Eu não arrumei os cabos. Eu sei que é feio. Mas um dia eu vou arrumar e não vai ser aqui. Porque eu tô com as ideias de vazar de casa logo. E aí por isso que eu não arrumei esse negócio. E aí na nova casa eu vou fazer o trem bonitão. Mas então, antes de vocês me crucificarem igual vocês fizeram no outro vídeo. Esse estabilizador, eu só ligo o PS4 nele. Só o PS4, tá? O PC não tá no estabilizador, beleza? Aqui a gente tem um PC lindão. Todas as informações dele vão estar aí na descrição. Muito bom esse PC. Comprei lá na Terabyte. Aí o PS4 fica aqui. E o Xbox aqui. Aqui no meio a gente tem um HDMI splitter. Pra dividir o sinal do HDMI. Um cabo ia pra placa e o outro ia pro monitor lá em cima, entendeu? Aqui na direita tem essa paradinha. Que é o seguinte. Isso aqui é pra você, tipo, duplicar o sinal do seu cabo de internet. Então entra um cabo de internet aqui. E aí tem várias saídas pra você pôr. Então todos os trens é ligado no cabo. Aqui eu tenho um hub USB também, ó. Que tá ligado no PS4. Que aí eu ligava todas as paradas no PS4. O fone, o controle. O controle é esse aqui, ó. O controle é esse aqui, no caso, da Nacon, né? O Nacon Revolution. Muito bom. Muito bom esse controle. E aí fica basicamente assim o setup. Outra coisa. Antes de vocês me crucificarem também, igual vocês fizeram no outro vídeo. Ai, os consoles aí, ó. Tá esquentando. Eu não tô nem usando o console direito. E quando eu usava, eu jogava, tipo, no máximo umas duas horas por dia. Dá nem tempo do trem esquentar. Então, relaxa que tá suave aí. Tá tranquilo. E eu prefiro, sim, que não fica um monte de coisa em cima da mesa, entendeu? Eu gosto de deixar a mesa o mais clean possível. Bem cleanzinha, assim, ó. Quase nada. Inclusive, esses montes de fio, eu não queria que tivesse. Mas beleza. Bom, então, esse é o meu setup. Eu acho que não ficou faltando nada. Agora sim, ele tá atualizado por causa da câmera, microfone, não sei o quê. Cadeirona aqui, ó. O resto das coisas eu já tinha mostrado. Mas eu achei que ficou da hora, sim. Então, eu quis fazer esse vídeo de novo. E também tinha algumas pessoas perguntando como é que era o meu setup, né? E tudo mais. Mas então, é basicamente isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, dá um like. Não esquece de se inscrever. E comenta aí pra mim se vocês querem outros vídeos, assim, que não seja de code. Às vezes eu posso tentar trazer outras coisas aqui, né? Ah, eu quero mostrar uma última coisa. Olha isso aqui. Olha os meus wallpapers. Olha que bagulho lindo, mano. Você tá é louco. Isso aqui é o wallpaper engine da Steam, beleza? Custa 10 contos. Recomendo muito, véi. Olha que lindo. E tem todos os tipos de wallpaper lá. E não pesa tanto assim, beleza? Então é nóis. Agora sim vamos encerrar. Tamo junto. Valeu. Falou. E fui.